Avance Por mais forte que seja o vento Que está sobrando contra a sua vida Não se avale, não se entregue Permaneça firme, esse vento vai passar Por mais que falem contra a sua vida Te lancem palavras de maldição Não usa a voz do inimigo Porque Deus transforma todo o mal em bênção Deixem que se levantem Deixem que se armem Deixem que falem Deus é contigo, Ele te livra O que importa é o que Ele pensa Da tua vida, descanse, fique tranquilo Aquele que te guarda é fiel e não dorme Se Ele é contigo, nada vai te parar Se Ele é contigo, nada vai te segurar Avance, não pare Maior é o que está contigo Adore e ore É louvando que você vai vencer o inimigo Consagre, jejue Em santificação você é imensível Avance, não pare Maior é o que está contigo Adore e ore É louvando que você vai vencer o inimigo Consagre, jejue Em santificação você é invencível É maior aquele que está contigo Eleva os meus olhos para os montes De onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não cochilará Eis que não cochilará, nem dormirá, aquele que aguarda de Israel O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra Ter dia o sol não te queimará, nem a lua de noite O Senhor te guardará, de todo mal Ele guardará O Senhor guardará, tua saída é tua entrada, desde agora e para sempre Avance, não pare, maior é o que está contigo Adore e olhe, é louvando que você vai vencer o inimigo Consagre, jejue, em santificação você é invencível É maior aquele que está contigo Avance, não pare, maior é o que está contigo Adore e olhe, é louvando que você vai vencer o inimigo Consagre, jejue, em santificação você é invencível É maior aquele, é maior aquele É maior aquele, é maior aquele Amazim